Escola viva, criouca de chamar Escola viva, criouca de chamar Pagoleiros do interior, com resgate cultural A capoeira abençoa pelos metros de valor O mundo da capoeira, dentro dele sobrou A missão de conduzir, a missão de conduzir É tarde e pouco mais, o interior é reverência Que a bola não vai mudar, camarada Viva meu Deus, viva meu Deus A capoeira abençoa pelos metros de valor Viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus Viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus Viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus, viva meu Deus Amando pastama E joga mais meu Vejo a mais meu Banho meu Até joga mais meu Banho meu Malha mais meu P insan Vê Vendo na Vendo na Vendo na Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti